A polícia civil apreendeu mais de uma tonelada de drogas entre tipo maconha do tipo skunk, cocaína e pasta base de cocaína. Foi em uma casa no Nova Cidade, na zona norte aqui da capital e no lago do Janauari, em Iranduba. Três pessoas foram presas. E finalmente o novo valor da passagem de ônibus em Manaus foi anunciado pelo prefeito em exercício Marcos Rota. Ela vai custar R$ 3,30 a partir de sábado. Quem usa ônibus todos os dias vai gastar mais. R$ 100 todo dia. Quanto eu não vou tirar do mês? O reajuste não veio em uma boa hora e tem causado muita reclamação. Porque só fala em aumentar e aumentar e os ônibus nada, né? Fora que a gente tem muito gasto no dia a dia, né? Aí com mais um aumento da passagem fica difícil. Essa crise que a gente está, né? Está metendo a mão no bolso. O novo valor da passagem de ônibus na capital começa a valer neste sábado. O prefeito em exercício anunciou hoje que o preço vai ser R$ 3,30. A prefeitura vai arcar sozinha com o subsídio com a tarifa R$ 3,30. Lembrando do congelamento, por determinação do prefeito, do congelamento da tarifa estudantil que permanece congelada em R$ 1,50, beneficiando mais de 400 mil estudantes na cidade de Manaus. O valor da passagem não sofria reajuste desde 2015 e agora teve um aumento de 10%. E uma das exigências da prefeitura para que o preço fosse reajustado é que as empresas melhorem a frota de ônibus aqui na cidade. A prefeitura vai pagar R$ 5 milhões por mês em subsídios para as empresas de ônibus. Além disso, um aplicativo foi lançado para tentar diminuir o tempo de espera dos passageiros. Os moradores da comunidade do Araçá, na BR-319, fecharam a rodovia hoje nos dois sentidos. Foi no quilômetro 52. Cerca de 100 motoristas acabaram impedidos de passar. A manifestação foi por mais segurança. É que um morador da comunidade foi assassinado ontem à noite. O delegado do município de Careiro Castanho esteve no local e conversou com os moradores. Depois de sete horas de protesto, eles aceitaram liberar a estrada. A situação na BR-319 é crítica. Com as chuvas e a falta de manutenção, os atoleiros se multiplicaram. O pior trecho, de 400 quilômetros, fica entre Manaus e o Maitá. As empresas de ônibus que transportam passageiros para aquela região suspenderam as viagens. O ônibus que tenta seguir viagem fica no caminho. Aqui é o motorista desse carro que encara o atoleiro. São vários trechos como esses. A viagem de Manaus ao Maitá, no sul do Amazonas, é feita em até um dia na estação seca. Agora, percorrer os 700 quilômetros pode levar até mais de uma semana. Sem condições de tráfego, as empresas que transportavam passageiros para a região sul do estado e Porto Velho suspenderam as atividades. Só nesta empresa, sete dos nove ônibus que faziam o percurso estão na oficina. Nós não temos condições mais de começar, enquanto não tiver uma melhoria que garanta a qualidade na viagem e tire o risco de acidente, de sofrimento durante a viagem. A BR-319 liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia e ao restante do país. O DENIT é o responsável por mantê-la trafegável, mas a licença ambiental para esse tipo de serviço vence em abril. Para a licença ser renovada e os trabalhos continuarem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai ter que atender a várias exigências ambientais feitas pelo IBAMA. A gente acredita que não precisa ter esse processo ano a ano, por isso nós protocolamos um documento no IBAMA e do DENIT pedindo para mudar o processo de licença para uma licença de operações, para que não se renove ano a ano. Mas os trabalhos de manutenção da rodovia só devem ser retomados em maio, quando o período chuvoso chega ao fim, segundo o DENIT. Depois da licença ter vencido, é que as jazidas de onde o material é retirado para recuperar a estrada estão alagadas. É quase impossível, nesses meses de janeiro, fevereiro e março, se efetuar a reposição dos materiais que estão nesses atoleiros. Dos 700 quilômetros da estrada, 400 estão sem condições de tráfego. É o trecho mais difícil até agora da viagem desse casal. Daniela e Rodrigo deixaram Santa Catarina há dois anos para rodar toda a América do Sul e o maior desafio eles encontraram no Amazonas. A gente já viajou por deserto, a gente viajou pela areia, pela neve, em rocha vulcânica, em quase todos os terrenos possíveis. Até lama a gente pegou uma parte da Colômbia, mas a gente nunca pegou uma estrada tão difícil como foi a BR-319. Quase perderam a Kombi. Eu pensei que a Kombi ia tombar e que a gente ia perder o carro e nesse momento eu pensei, o que a gente está fazendo aqui? Eles documentaram tudo, os atoleiros, o apoio que receberam. Depois da longa viagem, a Kombi precisou de manutenção. Apesar dela ter toda a estrutura para uma viagem como essa, cozinha, cama e até ducha, as dificuldades foram muitas. Nós, de certa maneira, fizemos essa BR por uma opção de caminho, mas e as pessoas que não têm opção? As pessoas que vivem nos povos entre o Maitá e Manaus? Não é admissível que Manaus, uma capital tão grande, não tenha nenhum acesso por via terrestre. Eles vão guardar como lembrança a inchada que ganharam para sair do sufoco. A gente já tem recebido presentes de todos os tipos, a gente já, ursinho de pelúcia, a gente já ganhou um monte de presente, mas um enxadão a gente nunca tinha ganhado. Só aqui na BR-319 a gente ganha um enxadão de presente, né? Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15, eu espero você. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15, eu espero você.